Enfiou essa bola lá de trás, a Podi tira, a sobra é do Patrick, bateu pro Cogu, desvio! GOOOOOOOL! Mal cortada, a Podi pro meio ajeitou, que pisadinha como se fosse futsal, era desvio no Wellington Carvalho. O garoto sabe o que faz com a bola no pé, primeiro ele se desvencila na...